Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, olha só, sabonete líquido. Só que o que acontece, pessoal, eu testei várias receitas de sabonete e olhando os comentários de vocês, eu vi que tava acontecendo dele ficar babado, né, grosso. E aí eu fui testar, pessoal, como é, como faz pra ele não ficar babado. Quer aprender? Olha aqui, pessoal, olha só, olha, líquido, cremoso, espuma, tá? E não tá babado. Já gostou da ideia? Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nossas dicas e receitas e vem comigo pra nossa receita. Pessoal, eu acabei de fazer o meu sabonete líquido e ele ficou assim, pessoal, olha. Ele ficou duro, tá, pessoal? Ficou duro demais. Como que eu fiz esse sabonete líquido? Eu testei uma receita, pessoal, com um sabonete Nivea de 85 gramas e 700 ml de água. Então o meu não deu muito certo e eu quero ver se tem jeito de consertar. Como que eu vou tentar consertar ele, pessoal? Eu vou bater ele no liquidificador e vou colocando água até eu ver que tá na consistência que eu gosto. Pessoal, essa minha garrafa aqui tem um litro de água, tá? Contando que eu já coloquei 700 ml de água pra dissolver esse sabão. Então eu vou bater no liquidificador, tá? E vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? Olha só pra vocês verem como que ele ficou pastoso, vocês estão vendo? Ele não ficou líquido. Olha aqui, ele tá uma fita, gente. Vamos ver se a gente consegue consertar. Eu vou bater o meu aqui, vou colocar, pessoal, metade da água. Olha aqui. Pouco menos, né, da metade do meu aqui. Olha só, pessoal. Esse daqui já ficou mais líquido, sim, gente. Olha. Mas eu acho que mesmo assim um litro vai ser pôr pra água. Olha só, pessoal. Ele tá cremoso, mas não tá mais com aquela barba. Eu usei um pouco menos de meio litro de água, tá? Então, provavelmente, eu vou ter que bater mais meio litro de água ali. Olha só, pessoal. Essa garrafa aqui, pessoal, ela é daqueles refrigerantes grandões de 3 litros. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar esse restante aqui. Olha só como ele tá grosso, babado. Tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Olha. Ele cai até pedaços, né, pessoal? E eu não queria o sabonete dessa forma. Eu queria ele líquido mesmo. E aí eu pensei em consertar e mostrar pra vocês. Vou colocar, pessoal, mais metade. Olha. De um litro, sobrou aqui mais ou menos 200 ml. Então a gente usou uns 800 ml de água. E vamos ver se vai dar certo. Olha só, pessoal. Eu acredito que vai dar certo, sim. Olha só. Ele tá líquido. Mas não tá ralo demais. E ele rendeu, pessoal. Aqui contando com a espuma. Uns 2 litros e meio de sabonete. Então eu acredito, pessoal, que se ele voltar a engrossar, é só a gente trazer pro liquidificador e ir colocando água aos poucos. Olha aqui pra vocês verem na saboneteira. Olha. Ele tá bem líquido. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que ele vai engrossar um pouco. Conforme ele for ficando paradinho. Olha. Ele tá espumando. Vamos ver aqui? Vamos ver, pessoal. Olha. Olha só. Tá espumando. Vocês estão vendo? Então, pessoal, caso o sabonete de vocês aí, eu acredito que independe da marca do sabonete que eu usei, 800, 1 litro e 300 de água pra uma barra de sabão. Então, quer dizer, pessoal, que o nosso sabão rende bem mais, né? Ele rendeu 1 litro e 300, porque aqui vai abaixar, né, pessoal, a espuma. Então, ele rendeu 1 litro e 300 de sabonete com uma barra de sabão. Não é legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica. E um beijão no coração de vocês, pessoal.